oi 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 e aí manos como é que vocês estão hoje o vídeo vai ter eco pra caramba não tô nem ligando sabe porquê porquê Duda? porque a gente tá no último dia na casa do Daniel onde ele gravou e começou o canal é isso aí a gente tá aqui agora vou fazer um tourzinho aqui para me mostrar mais para vocês como é que era como vocês viram no último dia no último dia o pessoal ficou meio estranho assim falando ué mas o que aconteceu o vídeo tá escrito adeus e mais nada ela acha mano eu estou apenas mudando de casa tá ó essa aqui é a sala que eu já gravei vídeo já pra caramba aqui é muito da hora deixa eu ajeitar e ele vai ter um novo cenário olha o spoiler ó aqui eu já gravei vídeo aqui na sala já vocês viram no último vídeo né mostrei um pedacinho de alguns vídeos se vocês quiserem ver os vídeos já sabem é eu tenho até wi-fi aqui ainda a gente não tirou a internet eu acabei deixando uma garrafa de água velho aqui sem querer que eu esqueci mesmo Duda vamos lá Duda vamos mostrar as coisas aqui para para eles então então aqui é o banheiro ele não mudou nada só tirou tipo sabonete e escova e chuveiro mas eu me digam só que não dá o banheiro aqui ó e aqui ó ó aí ó é o quarto antigo 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 anos e da linha que ele isso aqui é coisa que a gente precisa levar ainda não consigo levar a coisa é até brinquedo aqui ó a gente não consegui levar tudo porque foi muita coisa né e eu tive que levar minhas coisas para casa onde que eu vou morar agora e meus pais estão morando em outro lugar e ele vai morar com uma pessoa que eu não vou falar agora vocês vão ver onde a dúvida já até gravou um vídeo comigo vamos lá e inclusive se vocês já viram se vocês não viram né só passar lá para ver o caso de gravação e a youtuber tem que estar sempre preparado né bom meu quarto né vocês já estão ligados aqui você já conhece meu quarto e tal então aquele vídeo aqui ó pra vocês terem ideia o guarda-roupa meu ele pegava essa parede aqui e a porta não fechava porque o guarda-roupa era grande a porta ficava mais ou menos aqui ó se você já viram vários vídeos meus estão ligados olha a porta toda toda quebrada aí aqui sai meu aí a porta não fecha também olha só a porta não fecha bom esse quarto aqui ainda tem muita coisa não vou mostrar para vocês eu vou só vim aqui no cantinho aqui ó ainda tem um guarda-roupa todo fudido vou mostrar o guarda-roupa pode tem algumas coisas aqui que eu não posso mostrar para vocês ainda então ó aqui é o guarda-roupa só beleza e é só isso que eu vou mostrar aqui para vocês já gravei vídeo aqui também a dúvida nunca gravou vídeo comigo só no meu quarto é bom vamos lá vamos continuar aqui ó tudo o que você acha de pegar essa vassoura e começar a varrer essa bagaça não me tira obrigado obrigado não é para você vai renautas só tem um estrecha aqui que a gente usou para a mudar a mudança velho o estresse é do seu pai ainda não é é o duda essa gaveta aqui ó quebrada já a roupa um cartão é cartão de pé para brincar acho que eu brincava muito com o cartão quando era pequeno bom aqui agora estamos aqui no quintal né quintalzão nossa eu gostei desse quintal eu gostava para caramba velho eu brincava aqui eu jogava muita bola aqui vocês não estão ligados ó gente o skate tudo é dois shape que eu tenho aqui antigo e eu falei assim para ele se não tivesse então eu ia pegar a vida minha porque eu pedi um skate de natal ninguém me der e a duda não ganhou o skate de natal bom aqui eu já que também o outro esse aí provavelmente é do seu pai bom eu tinha um cachorro eu cheguei a ter um cachorrinho era uma uma cachorrinha fêmea maia eu nunca cheguei mostrando para vocês só num pedaço de um vídeo bem curtinho porque eu acho que não precisava mostrar e ela já não tá mais é ela já não tá mais com a gente ela já tá com outra pessoa só que talvez a gente vai pegar ela talvez 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 e o Daniel a gente achou um gatinho lá onde os pais do Daniel vai morar e ele agora é nosso dois dois gatos eles estão visitando a casa todo dia eles até dormem lá já é o rapaziada antiga conhece esse cenário aqui é que não tem mais o varal né mas a rapaziada antiga conhece cenário porque eu gravei aqui o tente não rir nossa e foi muito da hora o tente não rir você não me cortou você era muito pequena você vai fazer não vai ter que fazer não vai ter aqui ó ó promessa para o vídeo a gente vai fazer tente não rir com água na boca aí com água na boca beleza tem que ser lá embaixo é tem que ser lá embaixo não olha tudo e ó a vó vai comer nosso couro né a vó vai apoiar a gente na panela eu não sei nem que eu vou hoje não imagina ai ai bom no tempo no tempo antigo ainda não tinha essa calha aqui né eu tenho essa calha que me colocou há pouco tempo foi mais para vender a casa também e tal bom manos mostrei a casa inteira para vocês e agora já não mora mais aqui né agora a gente já tá em outro local que vocês ainda não viram mas vocês ainda vão ver beleza ele vai fazer um tour só pelo cenário né na verdade eu vou mostrar a primeira coisa que eu vou mostrar no meu vídeo vai ser meu quarto então se vocês quiserem ver meu quarto é só vocês se inscrever no canal e ativar o sininho beleza e deixar o like e deixa o like bom o canal da Duda vocês também vão lá já o canal da Duda vocês também vão ver aí na descrição é para vocês entrarem lá beleza quem não entra lá rapaz não sabe o que vocês estão perdendo gente eu abaixei de novo o editor e eu vou continuar fazendo o vídeo aí ó tá vendo então se vocês quiserem ver os vídeos da Duda o canal dela tá na descrição beleza e o tiktok do Daniel verdade rapaziada agora tem o tiktok também tô com esse bagulho de tiktok agora instagram tiktok tudo aqui na descrição vocês já estão ligados né vou botar um vídeozinho do tiktok aqui pra vocês verem para quem falou que não gostava para quem falou que não gostava para quem falou que não gostava tiktok e eu também te dá é que é no meu tempo é que é no meu tempo é que é isso vamos mano é isso aí eu vou pegar minhas coisas ali que faltam ali agora a Duda tá aqui comigo pra me ajudar e meu Deus do céu olha isso olha isso a câmera tá muito pra baixo pronto meu Deus do céu essa Duda é doida vamos lá Duda se eu iniciei o vídeo com eco eu vou encerrar com eco também tá ligado meu Deus mas é isso rapaziada então tamo junto quem tá de fone pede a Gil nossa rapaziada tamo junto valeu falou e até vai 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 quem já tá carregando já tá carregando até a ventiladora aqui já vai vai vamos pegar as coisas vai